Música Assista agora ao programa Guia Lins TV Caminhos do Brasil Apoio Cultural Grupo Linsoft, 22 anos desenvolvendo talentos e girando resultados Olá, tudo de bom para você que nos assiste neste momento Começa agora mais uma edição do programa Guia Lins TV Caminhos do Brasil Seguimos contando mais uma história, desta vez Guapó Goiás Uma cidade com tradições e que possui um povo hospitaleiro Contando ainda com os destaques deste mês Empresas que acreditam no município e que fazem a diferença Temos ainda duas grandes entrevistas Uma com o prefeito Luiz Juvencio e com o presidente da Câmara Municipal, Cleidestão Ferreira Veja Guapó é o município brasileiro do estado de Goiás Sua população é próxima de 15 mil habitantes Guapó localiza-se na micro região de Goiânia Sua sede está situada aproximadamente a 27 quilômetros da capital do estado Localiza-se em terras marginais do Ribeirão dos Pereiras Que mais adiante divide este município com o de Trindade O município possui boa densidade hidrográfica É banhado pelo Rio dos Bois, que é o principal e faz parte da bacia do Paranaíba O município não possui grandes elevações de terra As elevações mais destacadas são as Serras, Feia, do Mato Grande e dos Teixeiras, Serrinha Sobressaindo essa última pelo fato de possuir em seu cume a conhecida Pedra Grande As terras que formam o município de Guapó pertenceram ao município de Trindade A causa principal do povoamento da sede do município foi a edificação da Capela de São Sebastião do Ribeirão A doação do terreno para a formação do patrimônio foi feita por Manuel Pereira de Ávila Inaugurada a capela em 1905 Devido ao rápido desenvolvimento, é elevado a distrito Pertencendo ao município de Trindade e com o nome de São Sebastião do Ribeirão Com a transferência da capital do estado para Goiânia O distrito de São Sebastião do Ribeirão foi desanexado do município de Trindade E incorporado ao município goianiense Em 30 de março de 1938, o distrito de São Sebastião do Ribeirão Passou a denominação de Ribeirão Em 31 de dezembro de 1943, este distrito passou a denominar-se Guapó O seu primeiro prefeito foi Raimundo Emerenciano de Araújo A origem do nome Guapó, conta tradição, foi uma menção à cidade de Mineira de Guapé Devido a vários imigrantes que vieram desta cidade e se instalaram na região Nós assumimos a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2013 Onde nós encontramos a administração municipal em sérias dificuldades Mas nós corremos atrás, negociamos as dívidas e partimos para resolver o problema E aí nós contamos com um grande parceiro, que é o governo federal Nos doou uma patrola nova, uma reta escavadeira, um caminhão Por outro lado, a Receita também nos doou um caminhão truque semi-novo Nele colocamos um coletor novo E hoje nós temos dois caminhões da coleta de lixo Essa parceria, hoje, nós estamos em fase de construção Casas já prontas, só faltando o asfalto Do programa Minha Casa Minha Vida E outras casas financiadas pelo Fundo Garantia por Tempo de Serviço Também conseguimos, junto do governo federal Verba para reformar seis PSFs E também a construção de mais um PSF no município Na área da educação, hoje nós temos 800 crianças em escola de tempo integral Onde a criança entra às sete horas da manhã e sai às cinco da tarde Climatizamos todas as salas de aula colocando ar-condicionado Doamos às crianças um kit escolar Composto de material escolar E dois uniformes, sendo uma blusa e um short Para que as famílias não tenham que arcar com esse custo Além disso, a merenda escolar é fornecida O café da manhã, o almoço, o lanche E a criança é liberada às cinco horas Para que os pais possam ter as suas crianças Com isso, nós tiramos as crianças da rua Evitando assim que estejam sujeitas a qualquer tipo de ato de violência Também temos uma creche para 120 crianças Em que a mãe também Deixa a criança a partir das seis horas E pega até às oito horas da noite Desde que a mãe tenha ocupação E ela possa ter uma renda extra Na área da saúde Nós adquirimos um prédio próprio Lá instalamos o SAMU E ainda ganhamos uma ambulância do SAMU Zero quilômetro do governo federal Também eu adquiri na minha administração Com recurso do município Uma ambulância zero quilômetro Ainda adquiri uma área de dois alqueiros E parcelamos Já era uma invasão antiga E nós desapropriamos E indenizamos o proprietário E lá nós fizemos lotes Que foi devidamente doado para as moradoras Que ali ocupavam Logo que eu tomei posse Eu cuidei da parte da expansão urbana Porque com a duplicação da BR-060 Guapó está numa situação Muito favorável na questão logística Aí nós implantamos a expansão urbana E dessa expansão urbana Já instalaram três condomínios fechados E ainda tem 15 condomínios Em fase de instalação Nessa parceria com o governo federal Foi destinada ao município de Guapó Duas quadras esportivas Serão colocadas Uma na escola Dona Sanita E outra na escola Padre Conrado Além disso Conseguimos uma quadra Poliesportiva Para o distrito de Poçelândia De emenda parlamentar Do deputado federal Pedro Chaves E ainda A destinação de emenda parlamentar Para aquisição De dois caminhões caçamba Também do deputado federal Pedro Chaves A deputada federal Dona Iris Foi destinada A emenda parlamentar Para a reforma da praça da igreja E também Da reforma da urbanização do lago Além disso Também do PAC 2 Nessa parceria com o governo federal Foi destinada ao município de Guapó Sete milhões Para a construção de rede De esgoto Obra essa Que já foi autorizada Pela Funasa Que está em fase De implantação No município Preocupado com a zona rural Onde há mais de 12 anos Não se faziam estradas Nós Em dois anos Construímos Dez pontes Além disso Nós Disponibilizando Para os produtores rurais Trator de pneu Em que Efetuar a ação De terreno Para o plantio Onde o proprietário Paga tão somente O óleo diesel Para a execução Desse serviço A população de Guapó Pode ter certeza Que nosso futuro Será muito melhor Do que os 30 anos Que se passaram Onde a cidade Ficou parada no tempo Com A parceria Do governo federal E o trabalho Que vem sendo realizado Nossa história Será diferente Pois O município de Guapó Merece coisa melhor Do que que tem por aí E a população Pode contar Com o nosso trabalho Com o nosso empenho E contar Com a decência Da administração pública Municipal Onde o cidadão Vai ter orgulho De dizer Que mora em Guapó Percebemos que essa cidade E seu povo Tem uma personalidade própria Com suas forças Se tornou independente Para que essa cidade Se transformasse No que é hoje Foi preciso acreditar E isso Foi o que fizeram Essas empresas Acompanhe Transforme seu evento Em um verdadeiro sonho Lagoa Parque Show Seu melhor espaço Para eventos Da região Localizado às margens Da BR-060 No município De Guapó, Goiás Oferece o que há De melhor Para seu evento Com arquitetura De encher os olhos Capacidade Para 650 pessoas Estrutura completa Com palco Suspenso para shows Camarote VIP Sonorização profissional Iluminação adequada Para dar mais brilho A sua festa Pista de dança Espaço exterior Arborizado com água em volta E um paisagismo De alto padrão Com cozinha profissional Ambiente climatizado Você vai se sentir Em um mundo mágico Além do belíssimo espaço A Lagoa Parque Show Oferece tudo Para lhe agradar Cerimonial Bifé completo Com mesas Cadeiras Toalhas Talheres Arranjos E tudo o que você precisar Seja um simples encontro Ou baile de gala Casamentos Festas de 15 anos Formaturas Bodas Shows musicais Festas juninas Carnavais Eventos corporativos E muito mais Em breve Happy Hour Nos finais de semana Servindo drinks E petiscos Lagoa Parque Show A cada dia Cuidando do seu evento Ligue agora E fale com um de seus consultores E tenha todas as informações Lagoa Parque Show 10 anos Transformando sonhos Em realidade Situada na BR-060 No quilômetro 186 Entre o posto da Polícia Rodoviária Federal E Guapó A Casa de Carne Porcão Vem se destacando Pela sua qualidade Dos produtos E pelo atendimento cordial Com seus clientes Seus proprietários Paulo César E Conceição Maria Faz de tudo para agradar Com carnes bovinas E uma imensa variedade De carnes suínas Com tocinho fatiado Linguiça de porco com pequi Guariroba Queijo Giló Pimenta E pura Costelinha Pernil E muito mais A Casa de Carne Porcão Conta ainda com uma completa linha Para churrasco Queijos Frango E ovo caipira Produtos para cozinha Lombo recheado E a famosa carne de lata Há oito meses Vem fazendo a diferença Pelo seu preço baixo E pelos produtos fresquinhos Casa de Carne Porcão Aqui você faz economia A empresária e moradora Da cidade de Guapó, Goiás Angelita Maria Percebeu uma oportunidade E fundou a Soma Multimarcas Uma loja especializada em produtos de primeira linha Atendendo os públicos masculino e feminino Possui uma completa variedade Sendo a única loja com as marcas Calvin Klein Aramis Tomy VR Paul Ware Long Island Lewis E conta com acessórios Para pessoas de bom gosto A Soma Multimarcas Oferece ainda ternos de vários modelos Com planos facilitados Em até três vezes Podendo ser pago em cheque Boletos E todos os cartões de crédito Sinta-se em casa Ao fazer as suas compras Como atendimento preferencial Soma Multimarcas Avenida Pontalina Número 750 Centro Guapó, Goiás Há 11 anos A Panelas Tradição Vem proporcionando Para as donas de casa Empresários e fazendeiros A aquisição de todos os tipos De panelas e acessórios Para cozinhas Panelas de alumínio Ferro Barro Cobre E pedra Como o próprio nome diz Relembra as nossas tradições Com tachos de cobre Alambique Peças decorativas Gamelas Caldeirões E uma completa linha De produtos de bronze Temos ainda As incríveis churrasqueiras De alumínio E para quem gosta De produtos finos Uma variedade De peças esmaltadas Venha conhecer E se encantar Com o melhor Para lhe oferecer E você fazendeiro E pessoa de bom gosto Leve o incrível Fogão a lenha Panelas Tradição Rua BR-060 As margens da rodovia Em Guapó Goiás O seu Pedro Antônio E a dona Eunice Gonçalves Esperam por você Um bloco recheado De informações E empresas Que ajudam a construir O progresso Desta cidade E chegou o momento Da grande entrevista Do presidente Da Câmara de Vereadores De Guapó Vamos lá Agradecer a oportunidade De participar Desse momento histórico No qual o programa Guia Lins TV Regista a história Do município De Guapó Eu hoje Estou presidente Desta casa de leis Juntamente com meus Companheiros Vereadores No qual Sempre estamos imbuídos Em fazer o melhor Para o nosso município A minha história Como político Como vereador Ela já vem De décadas Haja vista Que tem uma Família política Sempre que Esteve participando Diretamente com a comunidade Iniciei o meu projeto Político Em 2012 No qual Acreditei Num projeto Que foi Colocado pra mim E Resolvi Colocar meu nome À disposição De toda a comunidade No decorrer Dos anos Desses anos De 2013 Pra cá Sempre Juntamente com meus Companheiros Procuramos ter sempre Uma atuação Sincera Séria E participante Juntamente Com a comunidade Nesses dois anos Eu Como vereador E líder Procurei estar apresentando Projetos do executivo No qual Essa casa de leis Teve uma participação Bem atuante Aprovamos um projeto De lei No qual Criamos a expansão Urbana no município Expansão essa Que Teve um significado Muito importante Não só em termos De valorização Dos imóveis Da nossa cidade Mas também Com o interesse De algumas empresas De estar Trazendo progresso Para o nosso município Temos aqui A BR 060 No qual Foi duplicada Então trazendo Uma grande facilidade Para o escoamento De produção Do nosso município Temos Um projeto Que vem sempre Do executivo Que é a doação Diárias Para que a gente Possa estar trazendo Algumas empresas Para que o progresso Também chegue No município De Guapó Que essa cidade Ela deixa de ser Uma cidade de dormitório E passa a ser Uma cidade No qual Possa trazer Gerar empregos Para a nossa comunidade Temos o pensamento Que a partir do momento Que a gente Trouxer Várias empresas Menores De portas menores Automaticamente Conseguiremos Trazer empresas Para estar Acoplando A essas Pequenas empresas E consequentemente Gerando mais Empresas Criamos aí A semana da bíblia No qual É direcionado Não só A todos os evangélicos Mas também A toda a comunidade Do município De Guapó Que um grande canal Que temos Para estar resgatando Nossos jovens É a busca Por Deus Então criamos O projeto A semana da bíblia Dando um total apoio Para que a gente Consiga No futuro próximo Reduzir O máximo possível A criminalidade Do nosso município E automaticamente Resgatando As famílias Busquei sempre Procurar melhorias Principalmente Para os mais necessitados A comunidade Da Vila Boa Vila João Pedro Setores adjacentes Sempre teve o anseio De ter o transporte coletivo Com a duplicação Da BR-060 Os moradores Daquele setor Tinha dificuldade Para estar embarcando Para o seu trabalho A maioria da população De Guapó Trabalha em Goiânia Fiz um projeto No início de 2012 Logo no início de 2012 Trazer o transporte coletivo Para o setor Hoje vemos a facilidade No embarque Da população Então fico Agradecido Sinto lisonjeado Em poder estar representando Não só esse setor Mas toda a comunidade Busquei Juntamente Com o executivo A regularização De 112 lotes Onde as famílias Elas não poderiam Participar De nenhum projeto Vindo do governo Com a doação Dessas escrituras Para os moradores Aí sim Esses moradores Vão ter a dignidade Para poder dizer Essa casa é minha Esse teto é meu No ano de 2013 Quando resolvi colocar A minha pessoa À disposição Para disputar O cargo de presidente Da Câmara Municipal De Iguapó Tenho como único Objetivo Fazer uma Câmara Transparente Procurarei Fazer uma gestão Uma gestão Democrática Uma gestão Transparente No qual O único objetivo Dessa casa de leis Será trabalhar Em prol Da comunidade Ou seja Daqueles Que realmente Colocaram nós aqui Eu como professor Não poderia deixar De trabalhar Em prol da educação Quero agradecer A Deus Por essa oportunidade Todos os meus Familiares Em nome do meu pai Sebastião Lacerda Ventura A minha mãe Natalina Ferreira Lacerda Todos os vereadores Iris Domingues Rei Diné José da Silva Rafael Carvalho Donizete O Cristiano Dione O Anderson Marques Marcelo Coelho E o Edson Bandinha Quero dizer a vocês Sinto lisonjeado Em poder Estar representando vocês Nessa casa de leis E resgatar o compromisso De todos nós Que é um só Trabalhar em prol De todos Do município de Guapó O meu muito obrigado Submercado trevo é tradicional No Guapó Existe há 25 anos Eu estou aqui em torno De 3 anos atrás Mas sempre com o mesmo nome Submercado trevo É diferenciado dos demais O atendimento O preço A qualidade No atendimento Das mercadorias Que são de primeiras Qualidade E assim Nós tratamos o cliente Com a mesma forma Da nossa família O supermercado trevo Tem a oferecer A comunidade Guapó Muita variedade Aqui você encontra De tudo O menor preço Da cidade Nós entregamos Em Poçelândia Em Abadia de Goiás Nas fazendas Tudo redor aqui Em torno de 20 quilômetros A minha empresa A partir desse programa Eu acho que ela vai Dar um salto Muito grande A palestra Que nos oferece Para o nosso funcionário Vai ser de tamanha importância Para assim Para nós melhorar Nosso atendimento A cada dia mais Só agradecer O povo de Guapó Pela confiança Que me dá aqui Meus clientes Em primeira mão E agradecer a Deus Primeiramente E ao povo de Guapó Empresas de sucesso Formam histórias de sucesso Distribuidor Soares E loja Irmão Soares A parceria que deu certo Tendo como diferencial Um ambiente organizado Aconchegante E um atendimento personalizado Com todos os produtos Do básico ao acabamento Com uma qualidade De alto padrão Possui uma completa linha De ferramentas Ferragens Madeiramentos Pinturas Materiais elétricos E hidráulicos Grande variedade De pisos E revestimentos Além de portas E janelas De várias marcas E modelos Distribuidor Soares E oferece também Orientação Para sua obra Em cálculos E escolha de materiais Com entregas Em domicílio Você fica tranquilo Inclusive em cidades Vizinhas Chácaras E fazendas Cobrimos qualquer oferta Da cidade E você ainda pode pagar Através de cartões De crédito Cheques Boletos E crediário Para pensionistas E aposentados Com estacionamento Próprio Distribuidor Soares Fica da BR 060 Km 27 Nº 724 Centro Guapó Goiás Estamos aqui com o senhor Hilário Mota Filho de Guapó Apaixonado pela cidade E nos trouxe aqui Para conhecermos O principal Ponto turístico Deste município Hilário Fala para nós um pouquinho Da sua história Do município E a sua paixão Com a cidade Sempre tive vontade De montar uma empresa Na minha cidade E com muito trabalho Durante muitos anos Eu e minha esposa Conseguimos montar Inclusive colocamos Até o nome Do nosso empreendimento Depósito de gás Pedra Grande Para homenagear A nossa querida cidade Que eu amo A cidade que eu nasci Meus familiares São todos daqui Eu poderia investir Em outra cidade Meu pequeno patrimônio Mas eu quis investir Na cidade de Guapó Fala para nós também Um pouco Sobre esse monumento Pedra Grande Aqui de Guapó O monumento Pedra Grande Está situado Na fazenda Serrinha Aqui no município De Guapó Entre Guapó E a Goiânia É uma das coisas Mais belas Do nosso estado de Goiás Que pouca gente Conhece da nossa cidade E está estampada Na nossa bandeira Além da questão Empresarial Como cidadão O que mais Que você procura Trazer para o seu município Rogério Eu acredito Na cidade Eu acredito Nesse povo Trabalhador Humilde Que sai cedo De Guapó Pega um Vai para a Goiânia Trabalha o dia inteiro E vem gastar Seu dinheiro Aqui no comércio Da cidade Que faz girar O comércio Dessa cidade Essa cidade Só cresce A cada mês A cada ano Porque o povo Que trabalha Em Goiânia Investe Todo o seu patrimônio Todo o seu dinheiro Aqui nessa cidade Porque realmente É a cidade Que nós todos amamos Com o crescimento Da construção civil No Brasil Motivados pelos programas Populacionais Do governo Surgiu há quatro anos A OMC Construção Civil Com o intuito De atender Toda a população De Guapó Que precisava E precisa De uma moradia Digna para se viver Construindo casas De dois e três quartos Já satisfez o desejo De mais de 25 famílias De variados setores Da nossa cidade Hoje A OMC Construção Civil Tem a felicidade De fazer parte Da expansão Habitacional de Guapó Como maior objetivo A qualidade Nos materiais E na mão de obra Se destacam Fazendo assim A satisfação De nossos clientes Conhecendo a importância Desses imóveis Na vida de seus clientes Sente-se orgulhosa Em entregar as chaves De uma casa Bem feita E agradável OMC Construção Civil Construindo casas Realizando sonhos Conforto Qualidade Marcas famosas Você só encontra Na Onyx Modas Com uma completa variedade De roupas e acessórios Masculinos e femininos Com muita inovação A Onyx Modas Ampliou seus produtos Oferecendo também Calçados para ambos os sexos E para quem precisa De moda fitness Aqui é o lugar Conheça a loja Que trabalha Com as melhores marcas Como Jandarro Kadoshi BR Blue Angélica Favorito Esos Fitness E Physical Check A Jetta Paula Gonçalves Belmira Matos Ramo Selvagem Google Air Nevano E muito mais Aberta de segunda a sábado Das 8h às 19h Sua forma de pagamento É facilitada Sendo à vista Cartões de crédito E cheque Fique na moda Gastando pouco E leve os melhores produtos Onyx Modas A loja certa Para suas compras Vimos os trabalhos Prestados por essas duas Personalidades públicas Que amam Guapó E sempre fazem o melhor Para ver esta cidade Crescer E se desenvolver Seguindo nosso caminho Mais empresas de sucesso Neste município A OH9 surgiu da possibilidade Da aquisição de uma academia Já em atividade E de uma grande amizade Entre os dois proprietários Orando de Carvalho E Paulo Henrique Nosso desejo É oferecer um excelente Serviço de saúde E entretenimento A população guapoense Queremos fazer parte Da vida desportiva da cidade Participando de ações Voltadas ao bem-estar Da população Sejam corridas de rua Pedaladas ecológicas E projetos sociais Ligados à saúde Embora há apenas Quatro meses no mercado Já podemos dizer A felicidade que sentimos Em saber Que as metas Que traçamos para a academia Estão sendo alcançadas Acreditamos Que a cada dia O resultado dos treinamentos De nossos alunos Terão mais e mais êxito E isso sempre Nos deixará muito felizes OH9 Academia Sua melhor opção Em saúde física De Guapó Venha conferir Eu sou filho de Guapó Guapó Minha terra natal E eu tenho verdadeira paixão Por Guapó Porque aqui Eu sou conhecido de todos E amo essa cidade Mamãe Veio para Guapó Para ser professora Nessa cidade E era uma pessoa Tão bem-quisa Que o Colégio Estadual Tem o nome dela Liodosa da Serra Ramos Bom, ela foi vereadora Por três gestões E no Brasil Foi uma das primeiras vereadoras Do século feminino Eu comprei A casa Já com O chope montado E montei a minha empresa Antigamente era Só espeto e chope Agora montamos O restaurante E à noite A chopearia Só funciona De sexta Sábado e domingo O principal atrativo Da minha empresa É um churrasco gaúcho Picanha Lombo de porco E cupim Ele é servido Um espeto na mesa Com feijão, tropeiro Vinagrete Mandioca E arroz Moriá Festas e Decorações Decorações infantis Festas de 15 anos Casamentos e lembrancinhas Em geral Tudo o que você precisa Para deixar a sua festa Mais bonita e alegre Lindos arranjos de flores Bonecas Personagens infantis Do momento Artes em biscuit Pelúcias super fofos Decoração em isopor Personagens da Disney E muito mais Com a equipe da Moriá Festas e Decorações Beleza Organização Encanto e magia Não vão faltar em sua festa Temos uma equipe Dedicada e qualificada Para fazer a sua festa Se tornar inesquecível Faça-nos uma visita E se encante com o melhor em decoração Será um prazer Receber você em nossa loja Aceitamos todos os cartões Moriá Festas e Decorações Aqui o seu evento Acontece Especializado em cabelos Unhas Estética E preparação de noivas E daminhas O Salão Patrícia Beauty Hair Vem se destacando em Guapó Pelo seu belíssimo trabalho Com serviços de cabeleireiro Química profissional Manicure Desenhos de unha em gel Alongamento E muito mais Administrado pela empresária Patrícia Cândido Que garante aos seus clientes O que há de melhor Primeiro emprego que eu tive Foi no salão Não era meu Mas foi no salão E aí Conversando com a família Assim A minha família me ajudou muito Me deram força Falou para me começar Que todo mundo ia Me dar uma mão E foi assim que começou Procurei Aprender sempre Fazer assim Buscar o melhor de tudo Tanto Os produtos melhores Coisas novas Que vai surgindo As novidades Aqui a gente oferece Para vocês também O dia da noiva Fazemos penteado Maquiagem A gente prepara As daminhas Madrinhas também Química em geral Que é tinturas Relaxamento Alisamento Transforme-se você mulher Com beleza Criatividade E muita sensualidade No salão Patrícia Build Hair Cuidando da beleza Feminina A OMC Ferragista Foi fundada pelo senhor Orando Madaleno de Carvalho Pai de Orando Júnior Que antes tinha o nome De Depósito Carvalho O principal objetivo É atender os mais diferentes Anseios de seus clientes Temos serviços especializados Voltados para a construção civil E manutenção do lar Com profissionais como Pedraceiros Serralheiros Marceneiros e outros Além de uma completa linha De materiais hidráulicos Pintura E acessórios para marcenaria Puxadores para armários Adesivos abrasivos E uma completa linha De máquinas elétricas E ferragens Em geral Há dois anos Nossa expectativa É de atender Com maior variedade De produtos E com melhor preços Nossos clientes A felicidade Está estampada No rosto da equipe OMC Ferragista Por saber Que suas expectativas Estão sendo alcançadas E que os clientes Sempre ficam contentes Com seus problemas Resolvidos OMC Ferragista Fazendo o melhor Para fazer sempre Parabéns a todos Que participaram Conosco Desta edição E chegamos ao final De mais um programa Guia Lins TV Caminhos do Brasil Não percam O próximo programa Que com certeza Será muito especial Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Obrigado.